Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, eu sou o Adre, seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar qualquer coisa, eu quero informar que infelizmente galera, na última gameplay que vem aqui, meu microfone deu uma zoada, então a gente tá sem o microfone. É muito provável que o som não fique tão bom, tá? Então peço desculpas antecipadamente, vou ter que esperar essa semana pra conseguir consertar, tá? Então talvez às vezes fique com um pouco de barulho de som de vento. Mas olha só, estamos aqui no Ibira porque é um dia muito especial. Hoje é dia de vento. Hoje é dia de uma rip shine. Então a gente chegou um pouco com excedência pra gente ver como que tá o clima, já que tava chovendo, né? Todo bom jogador, a gente não vai perder jamais. Faça chuva, faça sol, tá um tempinho maravilhoso. Exatamente. Friozinho de leve. Então vamos pegar muita ma rip. Com certeza, e muitos shines também. Bem, a gente vai dar uma analisada na caixinha promocional do evento pra ver se vale a pena ou não a gente comprar. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui na caixinha comunitária. Um abraço sempre pros brothers que estão sempre aí juntos, não é mesmo? Olha só, galera. Três super incubadoras, quatro ovos da sorte, quatro módulos atrair e vinte outra bola. Trinta outra bola. Tá bom. Mas eu não sei se eu vou pegar não, viu, galera? Não sei. Talvez eu vou pegar isso aqui, ó. Porque aqui vem vinte e quatro passes e eu não tenho tanta moeda assim. Mas vamos pensar, vamos pensar até começar. Olha, pra quem ainda não evoluiu o mil, não chegou ainda no mil é bom, né? É bom. Isso é de muito passe. É verdade. Bom, galera, é o seguinte, eu comprei o pacotinho. Comprei o pacotinho. Que rápido. Eu sei que assim, não tá valendo tanto a pena, mas... Três super incubadoras, trinta ultra balls, tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos ver se esse love disco aqui é shiny. Não. Vai aqui, né? E vai começar daqui quatro minutos. Vai comer o meu é, pera aí. Daqui quatro minutos a gente vai colocar tudo pra chocar. E também a gente vai ter que fazer todas as missões. Já que as missões durante o evento... Vão ser de Marrips. É, capturar três Marrips. Vai ganhar muita coisa. Então vai ser boa pra nossa medalha também. Que a gente adora completar medalha. Galera, oficialmente começou o evento. Começou. Temos uma Marripa aqui na frente. E vamos colocar os ovinhos pra chocar. E vamos atrás desses shines maravilhosos. E também vamos zerar todas as pesquisas de campo. Que a gente pode ganhar muito item útil durante esse evento. E na nossa terceira ovelhinha, galera... Ela já é rosinha. Que linda essa ovelhinha, não é mesmo? Olha só. Ela é muito linda. Ultra Ball. E vamos pegar. Terceira ovelhinha, hein, galera? Já peço desculpas por causa do vento, hein? Vai lá. Muito bem. Primeiro shiny. Vamos ver. Aí vi, hein? Aí vi. Outra vez a gente não conseguiu nenhum shiny com aí vi bacana. Talvez vai aqui, né? Vai dar sorte. Ainda não. Ainda não. Mas a gente tem muito ainda o que fazer. Faz só três minutos que começou o evento. Suave. Começou a chover. Mas, olha como eu falei pra vocês, galera. Pegar uma RIP de recompensa nas pesquisas de campo. Stardust. Alto as Stardust. E bolas, que é o que a gente vai fazer. Nossa, vai ser muito, 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 muito bom. Bora lá. Seis minutos só de evento. Tem muito que brilhar ainda. 20 minutos de evento. Não tá aparecendo com a RIP, mas... Finalmente a minha apareceu. Pegou o primeiro shiny, né? Galera, não tá aparecendo tanto que nem o Dratini, que nem o do Boassauro, que nem o Pukachu. 10%. Mas, tá bacana. Pode até estar melhor, mas tá bacana. Tá. Começou agora. Começou agora, né? Sempre é bom. Falta duas horas e meia ainda. Tem muito que a gente andar. A chuva começou a apertar. Mas, apareceu um láteos. Vamos fazer quanto isso, né, André? Por que não? Why not? Why not? Já pegamos todas as RIPs que apareceram. Tá aparecendo um pouquinho. A gente lá tinha os bonitinhos. E como a gente é bobo nem nada, apareceu uma RIP 98. A gente vai batalhando. E vai lá buscar ela. E vai buscar ela. Nosso amigo lá já pegou shiny. É uma possibilidade, hein? Por que não? A gente tá com o Zé Gotinha. Pode dar sorte. Galera, ovos de 10. Porque, né, tá um terço da distância. Isso é muito bom. O que será que vem? Outra peixe. A gente precisa de quem disparar ele. Tá. É muito bom. Temos mais? Temos mais. Temos mais um ovinis. É sempre bom chocar ovinis. Sempre bom chocar ovinis. De 10 ainda. Uh, maravilha. Beleza. Isso é uma raríssima. Ih, tem mais algum. Mais algum? Mais um. Mais um. Maravilhoso. Não é mesmo? Sempre uma maravilha. No Larvitar. Sensacional. Galera, talvez tenha um pouquinho barulho de vento. Peço desculpas. Vamos ver se você vai se larvitar. Uma maravilha. PS. Defesa. Está impressionado. Show de bola, galera. E vamos continuar nos maripos aqui. Estão escassos, mas estão aparecendo. Está cheio, mas está aparecendo. Eita. Caramba. Por um segundo a Adri saiu, galera. Está descansando um pouquinho. Mas apareceu um shiny. Então, é o nosso segundo, tá? Já é uma hora de evento. Vou repetir. Está aparecendo pouco. Mas está bom. Está bom. Poderia estar aparecendo que nem o do Dratini, por exemplo. O Dratini é um pouco mais raro, né? Mas está beleza. Vamos aproveitar. Tem mais duas horas de evento. Aquela meia horinha final. Para a gente conseguir fazer as evoluções. Mais um shiny. Olha o que apareceu hoje agora, galera. Grande brother Anderson com a sua família. Quer pegar aqui um shiny? Quer. Então, pega aqui para mim um shiny. Grande fã do canal. Não perde um vídeo, galera. Vai pegar o nosso shiny. Já está com um abacaxi. Sensacional, hein? Nossa, velho. Do jeito que você é sortudo, vai vir com o IV bacana. Eu não cliquei. Ah, pegou. Maravilha. Muito obrigado. De nada. Vamos ver o IV, galera. O IV. Acima da média. Já nosso melhor. Valeu muito a pena. E olha quem deu as caras. Um Arcanine. Por que não? Galera, está começando a chover bastante. A gente já pegou todas as missões. E já completou todas elas. Já que era só pegar uma RIP. Então, esquema. A gente ir lugar para um local que não pegou missão. E o Arcanine é uma porcaria, tá? Só para registrar. Uma hora e meia do evento. Qual que está de volta? Eu. Olha só, galera. Apareceu um Dratini. O meu não é Shy. O amigo meu achou um Dratini aleatório e achou Shy. 92%. Cadê essa sorte que não aparece para a gente, hein? Mas tudo bem, galera. Uma hora e meia de evento. Está legal. Está bacana. Mas ainda quero mais. Sempre. Falta uma hora para acabar o evento. Apareceu o Magneton aqui, galera. Está aparecendo bastante Pokémon evoluído, hein? Apareceu o Arcanine quando o Adelon estava com a gente. Droga. Tive que descansar com o Luna, gente. Mas o sinal, às vezes, também pega mal, tá? Então, fiquei quase uns 10 minutos sem conseguir logar. Porque estava com sinal muito ruim. Vou aproveitar agora o final de uma horinha. Se a gente pegar mais um Shinyzinho. E depois a gente faz o balanço. Vê quantos Shiny a gente pegou. E quantos de IV e quantas quentes. Falta menos de 40 minutos para acabar o evento, galera. O que aconteceu? Começou a não pegar o celular lá dentro. Não funciona mais. Então, a gente está dando... Tem que sair do Ibira. Porque o celular não entrava. Não entrava. Muita barba aparecendo. A gente não conseguia pegar todas elas. Então, vamos aproveitar o resto do tempo aqui fora. Porque aqui começou a funcionar. Olha o vinho de 10. O que será que vai ser? Oh! Oh! Oh, dá ela para mim. Eu ainda não tenho evolução. Preguicinhas. Próximo. Tem mais um Ovinis. Ovinis. Eu vou chocar. Obviamente. Adoro chocar o vinho. Oh! Eu nunca vi. É muito raro. É bem raro, galera. Chimécho. Show de bola. A gente pegou uma RIP ainda no plus. E ainda falta 20 minutos para acabar. Uhul! Mais um ovinho. Só para completar um ovinho de dois. Para finalizar. Beleza, beleza, beleza. Ela sempre te ama. Até o próximo Shine. Clef. O evento de Marip acabou. E bora fazer o balanço, galera. Quantos Marip a gente pegou? Quantas Candies? Quantos Shines? Olha só. A gente está aqui já nos recentes. Tem muita Marip que a gente pegou. É muita coisa. Tem uns Shines no meio. E eu já dei uma olhadinha qual tem os IV bacana. Então, vamos ver quantos Marips no total a gente pegou. Tirando as Marips com a IV bacana e o Shines. Pegamos 152 Marips, galera. Muita coisa. Muita coisa. Bora transferir elas. Beleza. Transferimos o Magnamite e o Sanctuary junto. Então, 150. E de Marip boa pegamos o quê? Pegamos uma 84, uma 87, uma 89 e uma 82. Aquela de 98 que a gente foi tentar pegar no meio do vídeo. Acabou o respawn. A gente não conseguiu pegar. De Shines, pegamos um de 10 de CP no final. No finalzinho. Faltando acho que um minuto para acabar. 22 de IV. 56, 40 e 20. Esse aqui de 10 não dá para saber muito bem. Por causa que ele tem o CP mínimo. Mas, tá aí. De Candies, pegamos quanto no total? Estamos com 2.133. Estávamos com 500, galera. 1.633 Candies de Marip. Também de Stardust. Pegamos 86 mil de Poleira Estelar. Comente aqui embaixo como que foi esse evento. Se você gostou ou não gostou. Quero saber muito as informações aí de vocês. Onde você fez. E como que foi o evento de Marip. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Não se esqueça de deixar seu tapa no like. Que é muito importante. Fortalece muito o meu trabalho, beleza? Se inscreva no canal também. Que é muito importante. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.